Senhor, minha bênção, nessa tarde, entre alguém nessa rolagem, Deus manda eu te dizer assim, alguém tem feito algo pra tudo a vida, pra destruir teu chamado, pra desgraçar tua história, mas o Senhor manda te dizer, quando tu entra dentro da tua casa, grande é a opressão, grande é o medo que tem te causado, grande é a luta que tu tá enfrentando, mas o teu Deus manda dizer, que nessa tarde, neste lugar, neste monte, Deus está quebrando toda a obra do diabo, toda investida contra a tua vida, a tua história, contra o teu viver nesse momento, Deus manda eu te dizer assim, filha, filho, eu estou quebrando essa opressão, esse medo, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, Deus manda te falar desta forma, ele está arrancando, tu crê que o Senhor está fazendo algo novo hoje, Deus manda te dizer, neste lugar tão lindo, que ele está libertando alguém, ele está tirando alguém das garras do inimigo, ele manda eu te dizer, aleluia, fizeram de tudo, pra que tu visse tu caído chorando, mas o Senhor manda te dizer que ele é vida, ele tem vida chegando, em nome de Jesus.